Cupom da Vez, se você entrou nesse vídeo e tá querendo saber realmente se o aplicativo Cupom da Vez paga, se funciona, se vai valer a pena, bom eu vou te falar tudo, a minha experiência com Cupom da Vez pra te tomar a melhor decisão, tá? não sei se pra você vai ser benefício, mas eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo também tem uma informação bem importante pra te passar sobre o Cupom da Vez, que é o aplicativo Cupom da Vez, já te adianto, ele tá pagando, vou te revelar até o final quanto eu consegui fazer mas tem aí sites enganosos divulgando o Cupom da Vez como se fosse o oficial, esse que eu recebi e não é, tá? então preste muita atenção aonde você vai adquirir o Cupom da Vez, inclusive se você for adquirir e tiver esgotado as vagas você entra numa lista de espera e espera, foi o que eu tive que fazer, aguardar duas semanas porque é esse que tá pagando, esse que é o original, tá? se tiver liberado, tu já pode aproveitar que eu vou te explicar tudinho aqui como ele funciona então o link, o site original eu deixei abaixo na descrição no primeiro comentário bom, muita gente tem dúvida, né? como funciona o Cupom da Vez, se dá pra Android, dá pra iOS, eu já te adianto que sim ele dá pra Android, dá pra iOS, não importa o modelo do teu celular mas também vou te falar a verdade, não é milagre tem uns vídeos aí dizendo que tu vai ficar rico com um aplicativo desse, né? isso não é verdade, pelo amor de Deus, né? se fosse pra enriquecer, mas assim, ó, é uma renda extra eu já, eu sempre preciso de algo pra fazer um extra porque não chega, a verdade é essa, no final do mês não chega eu encontrei alguns outros aplicativos e eu não tive sucesso, ó teve um até que eu recebi, mas foi, né? dois, três reais, então isso não adianta pra nada até que me indicaram, então, o Cupom da Vez, esse que é o original e eu comecei, bom, primeiro assim, ó, você tem que colocar os seus dados corretamente muita gente coloca os dados ali, não corrige os dados não tão corretos então, coloque o e-mail principalmente corretamente vem tudo no teu e-mail depois tu vai colocar até os dados que tu vai receber via Pix, né? o Cupom da Vez é um aplicativo que foi criado pra resgatar cupons as empresas, elas dão muito cupons de desconto muita gente não utiliza então, eles querem resgatar pra colocar de novo no mercado esses cupons então, o que que acontece? tu instala ali, né? bem fácil, vai no teu celular e vai ficar piscando os cupons ali pra te liberar vai ter que ficar o dia todo ali? essa era a minha preocupação não, eu faço quando dá né, quando eu vou pro trabalho claro que o negócio não anda sozinho, tá? não é milagre de novo, não é milagre mas daí, eu vou tomar um café, eu faço um pouco, um pouquinho por dia pra minha surpresa, em 28, 29 dias eu faturei em torno de 1.209,81 centavos se pra ti vale a pena aí sim, agora se tu acha que é muito pouco pra mim, eu pude pagar várias coisas aí que no meu mês não chegou então, se tu quer conhecer o aplicativo tá aqui na descrição original e no primeiro comentário fixado tchau! tchau!